Bem pessoal, na nossa última aula nós começamos a falar agora sobre marcações verdadeiras magnéticas, marcações da agulha e apareceram dois indivíduos agora chamados marcações relativa e marcação polar. Isso aí nada mais é do que nós fazermos a inferência de qual é a direção de referência que nós estamos considerando. No caso aqui da marcação verdadeira, nós estamos falando de quem? Na marcação verdadeira, nós estamos falando do norte verdadeiro. Marcação magnética, nós estamos falando de alguma coisa que vem do norte magnético. Então falando aqui do norte da agulha, nós estamos falando aqui, marcação da agulha, nós estamos falando aqui de alguma coisa que vem do norte da agulha. Marcação relativa e marcação polar, por um bem sujeito que apareceram aqui que nós vamos diminuçar mais adiante. Está aqui, olha. A marcação relativa e marcação polar tem como direção de referência a proa do navio ou embarcação. Repetindo. A marcação verdadeira tem como direção de referência o norte verdadeiro. A marcação magnética tem como direção de referência o norte magnético. e a do norte da agulha, o norte da agulha. Em compensação, as marcações relativa e polar tem como referência a proa do navio ou embarcação. Ok? A gente vai diminuçar isso mais adiante. Vamos lá. Olha aqui. O que nós temos aqui? Marcação verdadeira. De novo, em vermelho aqui, nós estamos falando da direção de referência, o norte verdadeiro. Por isso que a marcação é verdadeira. Então, acompanhando o norte verdadeiro, representado em vermelho, o nosso navio representado em azul, nós temos um farol aqui, que está aqui a nosso bombordo, e que nós estamos querendo saber qual é a marcação verdadeira deste farol em relação ao nosso navio. Então, qual é o conceito? Marcação verdadeira. É a medida angular entre a direção de referência, que nesse caso nosso aí é o norte verdadeiro. A medição do ângulo é esse ângulo que está em verde aí, no sentido horário, e que se estende até a linha que une a visada do navio até o objeto, que é essa linha vermelha tracejada. Ok? Então, repetindo, marcação de um ponto é a medida angular a partir de uma dada direção de referência contada de 0 a 360 graus, no sentido horário, até a linha de visada que liga o navio ao ponto observado. No nosso caso está aí. O norte verdadeiro é a direção de referência, o ângulo é esse verde, o nosso ponto observado é o farol, a linha que une o navio até o ponto observado é esse tracejado vermelho, e esse ângulo, nesse sentido aí, horário, de 0 a 360 graus, nada mais é do que a marcação verdadeira do farol. Tá bom? Agora, a marcação magnética. Vocês vão reparar que isso vai se repetir. A única coisa agora que eu vou alterar é a direção de referência. Agora, a direção de referência não é mais o norte geográfico ou verdadeiro. Agora, a direção de referência é o norte magnético. Então, a marcação magnética do farol é o ângulo medido a partir da direção de referência, norte magnético, no sentido horário, de 0 a 360 graus, até a linha que une a visada do navio até o ponto, que é esse tracejado vermelho. Então, esse arco verde aí é a marcação magnética. Isso aí significa o quê? Essa medida, o ângulo, se fosse fechado, tudo daria em 360 graus. Então, essa medida angular aí, ela é a marcação magnética do farol. Para a gente ter uma ideia, se eu pudesse chutar aí mais ou menos, a gente vê o seguinte, que... aqui é 0 grau. Muito ruim. Aqui é 90. Mais ou menos, tá? 180 graus. Isso aqui, a gente tem que ser... Todo na verdade, a gente tem que ter isso aqui na cabeça, tá? Então, se eu tivesse que chutar aí mais ou menos, eu diria que esse farol aí está aí na marcação 300, 290, ok? Essa é a marcação magnética desse nosso farol, tá? Desse ângulo verde aí. Agora a gente mudou. Agora é a marcação da agulha. Mesma coisa que eu falei, só que... Marcação da agulha é o valor medido do ângulo a partir da direção de referência, que é o norte da agulha, no sentido horário, variando de 0 a 360 graus, até a linha quilônia avisada entre o navio e o ponto observado, tá? Essa é a magna, não é metralor, tá? É marcação magnética. Correção, a marcação da agulha, tá? Essa é a magna. Marcação da agulha. E aqui a gente está falando da agulha magnética, tá bom? Agora sim, senhores. Agora a gente vai entrar... Lembra que eu falei pra vocês que a posição de marcação relativa e marcação polar a direção de referência era a proa? Pois bem, senhores. Essas duas marcações, a relativa e a polar, usam sempre como direção de referência a linha de proa do navio. Repetindo. Marcações relativas e marcações polares usam como direção de referência a linha de proa do navio. Que linha é essa aí? No nosso desenho é essa seta preta, que está aí apontando mais ou menos no 045. Essa seta preta aí. E a marcação relativa é o quê? Ela é contada, mesma coisa, no sentido horário de 0 a 360 graus a partir da direção de referência, que é a proa do navio. Tá ok? Nesse caso aqui, como a proa do navio é a direção de referência, todas as vezes que o navio muda de proa, muda a direção de referência. Ok? Nesse caso aqui, a direção de referência está no 045. Mede-se o ângulo, tá? O nosso farol está sendo enxergado na marcação relativa. Vamos dizer aqui o quê? Se fosse 045, 225. Podia falar para vocês aqui, 285, 290. 290 não teria mais. 285, 280. Essa é a marcação relativa do farol colocando como referência a proa do navio. Aí agora aqui a gente já começa já a colocar mais coisas aqui nas nossas equações. Marcação relativa, marcação verdadeira e rumo. Agora a gente vai fazer uma relação com relação a isso. Vamos acompanhar aqui o desenho. Nesse nosso desenho, a nossa direção de referência é o norte verdadeiro, que está apontado aí para cima. Então a referência é o norte verdadeiro. A proa do navio é essa seta preta apontada aí e está escrito aí, proa do navio. O que nós já falamos? O rumo verdadeiro, ou também chamado somente de rumo, é igual ao ângulo medido da direção de referência até a proa do navio. A linha de proa do navio. Então está aqui. Esse R aqui é o nosso rumo. É o rumo do navio. E vocês lembram que a marcação relativa tem como direção de referência a proa do navio. Então, em relação à proa do navio, onde vai estar esse farol aí? A marcação relativa do farol é esse ângulo verde. Enquanto o arco azul é o rumo do navio, esse arco verde é a marcação relativa do farol ao navio. E aí, pra gente ter uma ideia de quantinha, fica fácil, né? A marcação verdadeira é quem? Se eu tivesse que fazer a marcação verdadeira, eu não tinha que sair da direção de referência norte verdadeiro até a linha de visada do nosso ponto conspírito, do nosso farol? Então aqui é muito fácil. Se vocês forem ver aqui agora, quem é a marcação relativa aqui agora? É amarelo. A marcação relativa é esse ângulo aqui em verde. E quem é a marcação verdadeira do farol? Marcação verdadeira do farol é o quê? Que sai da direção de referência, que é o norte verdadeiro, e vai até a linha de visada navio e objeto. Então aqui a gente já vê que fica fácil de enxergar que a marcação verdadeira é igual ao somatório da marcação relativa com o rumo. Esse daqui é um... Não dizer que é fórmula, né? Mas é uma relação muito comum utilizada em navegação, tá? Marcação verdadeira é igual à marcação relativa mais o rumo. Existem vários probleminhas de navegação em que o examinador dá para você a marcação verdadeira, a marcação relativa e te pede o rumo. Ou então te dá o rumo, a marcação relativa e te pede a marcação verdadeira. O nome desse desenho que nós estamos fazendo aqui é chamado de Calunga. Calunga. Nada mais é que a representação gráfica dos ângulos que você está querendo medir. Isso é chamado de Calunga. Ok? Agora mudamos, né? Agora nós temos aqui um outro tipo de marcação, agora chamado de marcação polar. A marcação polar também tem, como direção de referência, a prova do navio. Contudo, tem uma pequena diferença, né? Até agora nós falamos que... Até agora nós falamos que a... Que era sempre contado no sentido horário de 0 a 360 graus. A marcação polar é a única que pode a esta regra. A marcação polar, ela é contada da direção de referência, que no caso é a prova do navio. Paraboreste e parabombordo. Se for paraboreste, é de 0 a 180 graus no sentido horário. E se for parabombordo, é de 0 a 180 graus no sentido anti-horário. Repetindo. Marcação polar é a única que não é de 0 a 360 graus. Marcação polar, ela sai da direção de referência, que é a prova do navio. E se marcada aboreste, ela é da prova para o contato, o alvo, o objeto, no sentido horário, de 0 a 180 graus. E o vermelho, se for pelo bombordo, é de 0 a 180 graus no sentido anti-horário. 0 a 180 graus para cá. 0 a 180 graus para cá. Então, o nosso exemplo é o nosso exemplo. A marcação polar do veleiro que está aboreste, é a marcação 060 boreste. Ou então, algumas vezes as pessoas falam verde 060, mas o correto é 060 boreste. E a marcação polar desse nosso farol é 090 bombordo. Essa é a posição relativa dele. Considerando a proa como a nossa direção de referência. Ok, pessoal? Isso é muito importante vocês estarem sempre olhando, revisando, olhando, revisando. Porque até mesmo como práticos, fazendo navegação, se não tiver bem claro esses conceitos de norte verdadeiro, norte magnético, marcação polar, marcação relativa, marcação vermelha. Se não tiver esse conceito bem arraigado na cabeça, não vai ter como entender várias coisas que acontecem durante a execução da navegação. Então, isso aqui é bastante importante. Notações. Rumos e marcações. Rumos e marcações devem ser escritos sempre com três organismos em sua parte inteira. Repetindo. Todos os rumos e marcações são sempre escritos com três algarismos em sua parte inteira. Ok? Se por acaso o rumo é 0,2,5, você não escreve só o 2,5. Você escreve rumo é igual a 0,2,5. Ok? 1 igual a 2,7,5. É isso que ele está falando aqui. Essa é a notação que a gente tem que observar. Ok? Isso daqui está errado. Outra coisa importante é isso aí. Velocidade no mar. Então, o nó é igual a 1 milha náutica por hora. Repetindo. O nó é igual a 1 milha náutica por hora. Isso aqui é importante. Só para lembrar vocês aqui. Uma milha náutica. Uma milha náutica é igual a 1.852 metros, que é igual a 2 mil játos. Isso aqui é importante. Ok? Isso é igual a 1 nó. 1 nó significa que o navio anda 1 milha náutica em 1 hora. Ou em 1 milha náutica a cada 60 minutos. Velocidade no fundo. Como eu já expliquei para vocês, existe o rumo no fundo. E agora tem a velocidade no fundo. É descrito como sendo a velocidade ao longo da derrota realmente seguida em relação ao fundo do mar. Sempre nós estamos falando de rumo, velocidade do navio, rumo verdadeiro. Nós estamos falando sempre o rumo na superfície. Rumo verdadeiro. Rumo na superfície. Velocidade no navio. Velocidade na superfície. No fundo, nós temos que fazer o conjugado de vetores para determinar efetivamente como o navio está se deslocando em relação ao fundo do mar. Para vocês nunca esquecerem isso, é só vocês se lembrarem. Lembrem do exemplo que eu dei do navio atracando, se movendo lateralmente, paralelo a locais. Se movendo lateralmente até atracar. Aquilo ali é, em relação ao fundo, o navio está recorrendo o sentido norte-sul, indo no sentido sul. Está na direção norte-sul, no sentido sul. Em compensação, é para ele estar apontando para o 0,90. Então, a velocidade no fundo é descrita como que você efetivamente descreve na crosta da superfície da Terra. Está bom? Velocidade de avanço. Velocidade de avanço. O soar é a sigla que vem do inglês. Speed of advance. Velocidade de avanço. É aquela usada em uma derrota planejada com a qual pretende se navegar. Isso é o que você acha que vai conseguir navegar. Você fala assim, eu quero sair daqui, por exemplo, do Rio a Cabo Frio e eu quero andar 80 km por hora. Isso é o que você planeja. Aí, em cima desses 80 km, você sabe que horas você vai chegar em Cabo Frio. Mas você não sabe se efetivamente você vai conseguir cumprir esses 80 km por hora. Aqui é a mesma coisa. O importante é que essa velocidade de avanço, que é o soar, em inglês de novo, speed of advance, ela é importante em base de cálculo para o EPD. O que é o EPD? Estimated time of departure. É o tempo que você tem estimado para sair de um ponto. Ou ETA, que é do inglês também. Estimated time of arrival, que é o tempo estimado de chegada. Playpoint, que são os pontos de controle que você vai ordinar ou fazer outras planomas. E etc. Ok? Essa aqui é a velocidade de avanço. Bem, pessoal. Nós aqui encerramos o nosso capítulo 1. Se eu não mencionei, eu vou mencionar aqui agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso durante essas explicações tenha até mesmo eu cometido algum equívoco e ter falado alguma coisa que não está constante aí da nossa bibliografia, peço que vocês retornem para o curso. Mande um e-mail para nós. Eu sou bastante humilde para admitir que eu não sou 100% sabedor de todas as nuances dessa matéria. Estudei bastante, pesquisei, para poder fazer a prova, para poder dar aula para vocês muito mais. Mesmo assim, sempre a gente pode melhorar em algum outro aspecto. Então, se vocês observarem durante as aulas qualquer tipo de incompatibilidade ou discordância do que eu estou falando aqui com relação ao que está escrito na bibliografia, entre em contato conosco aqui para que nós possamos sanar a dúvida ou até mesmo corrigir um eventual erro. A gente termina por aqui e nos vemos aí no nosso capítulo 2. Outra atenção, muito obrigado.